Agora a gente fala de esporte, uma modalidade que tem ganhado cada vez mais espaço aqui no Amazonas é a luta olímpica. Quatro atletas foram convocados para a seleção brasileira e vão participar de competições internacionais. Esta atleta de apenas 13 anos pratica a luta olímpica a dois. Ela veio de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, e se desconfiante e feliz em poder representar o estado no campeonato mundial. Já está chegando o dia de eu viajar e já é amanhã e daqui para lá tenho que aumentar meu peso e vou trazer esse ouro. Estão convocados quatro atletas e um técnico para participarem da competição. Entre os eventos está o campeonato Pan-Americano Cadete 2019, que vai acontecer no México, o Mundial Escolar Combat Game, que vai acontecer na Hungria, além dos Jogos Pan-Americanos de 2019, que vão acontecer em Lima, no Peru. Isso mostra que quando tem um pouquinho de investimento, os resultados aparecem. Aparecem de uma forma assim, com representantes, vão representar não só o estado do Amazonas, vão representar toda a nação. Para Daniel, que vai competir nos Jogos Pan-Americanos, representar o país em um evento de grande porte é uma conquista. Estou muito feliz, assim, entrando para a história, entendeu? Se Deus quiser, por representar bem o estado, principalmente o Brasil. É um sentimento de dever cumprido, né? Só que ainda é só o primeiro passo. A gente vai brigar por resultado, que é o que a gente trabalha todos os dias, para que a gente possa ter esses resultados. Eles já embarcam essa semana para o exterior. E só nos resta torcer para que venham quatro ouros para o Amazonas e para o Brasil. Boa sorte aí na competição. E continuamos falando de coisa boa, viu? Parintins, o boi bumbá garantido, saiu pelas ruas da cidade e celebrou o Dia dos Namorados e também as brincadeiras de fogueira. Essa alvorada é uma tradição quase que centenária e foi iniciada pelo fundador do bumbá, Lindolfo Monte Verde. Uma tradição centenária. Começou com a novena de Santo Antônio, no Curralzinho da Baixa de São José, casa de Lindolfo Monte Verde, o criador do boi. A filha dele, Maria Monte Verde, relembra como tudo começou. Para mim é uma honra muito grande, muito especial. É coisa boa. É só saber que meu pai e a família deles tinham uma fé em Deus e em todos os santos. Por volta de 21 horas, o garantido ganhou as ruas da cidade. A avenida Lindolfo Monte Verde a vermelhou. Onde havia uma fogueira, o boi parava, revoluía e entregava uma rosa à dona de casa. Uma referência ao Dia dos Namorados. Essa torcedora veio de Manaus participar da saída do boi e disse estar emocionada. Uma explicação maravilhosa está ao lado do meu boi garantido, que eu amo muito de coração. Na rua Armando Prado, o grupo veterano do boi, formado pela velha guarda do boi vermelho, aguardou a passagem do garrote cantando e tocando toadas antológicas. Que energia, né? E hoje é dia de Santo Antônio. Em Manaus, a benção dos pães marcou os festejos ao santo casamenteiro. Essa celebração aconteceu na igreja do pobre diabo, na Cachoeirinha, na Zona Sul, e completou 122 anos. Para muitos ele é o santo casamenteiro, mas para outros é o santo das causas impossíveis. Esta mulher conta que acompanha as comemorações desde criança e hoje tenta passar o amor que sente para a filha. Depois de terem um pedido atendido pelo santo, elas vieram agradecer na capela de nome curioso, que só abre nos 13 primeiros dias de junho. Eu me criei no meio da religião católica e sempre tive muita devoção pelo santo. Então, todos os anos, nós não abrimos mão de estar presente, tanto na benção quanto na procissão. Há 30 anos, Fernando é o administrador da capela, uma herança da família dele. É um presente, assim, é uma herança, no caso, né? Eu já vim fazendo há mais de 30 anos, tudinho que passou pela minha mãe, meus tios, minha avó. A história da igreja, que leva o nome do diabo, começou há mais de 100 anos. Um homem maltrapilho conhecido em Manaus pelo apelido de pobre diabo, prometeu e começou a construção da capela, dedicada a Santo Antônio, após ter seus pedidos atendidos pelo santo. O momento mais marcante destes 13 dias é a benção dos pães. O ato significa prosperidade. Dona Margarete da Silva, todos os anos, doa 500 pães para distribuição aos fiéis. A doação acontece desde que foi curada de uma grave doença. Agradecer pela saúde, graças a Deus estou bem, graças a Deus. Agora está tudo bem, né? Está tudo bem, graças a Deus. Muitos devotos não comem o pão de Santo Antônio. O mesmo é armazenado em potes com grãos para trazer prosperidade para a família. Se Santo Antônio deu para ser santo, dá para nós sermos santos também. Isso é uma preparação para a santidade nossa. Durante a cerimônia, fiéis rezaram e entoaram cânticos em louvor ao santo. E agora no fim da tarde, uma procissão percorreu várias ruas do bairro que levam o nome do santo. E tudo isso está sendo acompanhado de perto pelo repórter Valdir Adriano, que está na celebração da igreja. Não é, Valdir? Boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Nesta quinta-feira, dia de Santo Antônio, conforme rege o costume, dia 13 de junho, tem os festejos de Santo Antônio aqui na Catedral, que levam o nome dele e também fica no mesmo bairro de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Teve uma programação vasta aí ao santo casamenteiro. De manhã teve seis e meia uma celebração aqui mesmo, onde nós estamos nesse momento, na própria Catedral. Logo, a partir das quatro e meia da tarde, teve também uma reza do terço. E os próprios fiéis já ficaram também na procissão que teve também, que percorreu as principais ruas aqui do bairro. Conforme você vê nas imagens do repórter cinematográfico William Souza, a Catedral está lotada, visto fora as pessoas que estão aqui também na parte de fora da Catedral, onde também vai ter daqui a pouco, a partir das 19 horas, um arraial completo aí, com direito a quermesse, com direito a apresentações de grupos folclóricos e também com bastante festejos ao Santo Casamenteiro aí, que já é tradicional dos casais, tanto amazonenses como a nível nacional, participarem de todos esses festejos. Diversos devotos estiveram participando também dessa procissão aqui na Zona Oeste de Mar. Nós vamos continuar acompanhando e eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Valdir. Amanhã, nos 6 horas, notícias, temos mais informação sobre a procissão e, claro, que o Valdir vai fazer uma fezinha por lá também. O Jornal em Tempo desta quinta-feira fica por aqui e outras notícias você acompanha agora no SBT Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã. O Jornal em Tempo